Oi pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Hoje eu tô aqui com a minha mamãe Duda Oi gente, tudo bem? Tá Duda? O que nós vamos fazer hoje, mamãe? Ah, hoje a gente vai arravar o cabelo de vocês Vai? Vai arrumar meu cabelo? Sim, meu cabelo não vai passar para dar sua amiga Ah, é verdade, eu tô nem passear Será que vai dar certo, mamãe? Sim, claro, filho Ah, então chama a galerinha Galerinha, vem pra brincar com a gente Beleza, ouça esse vídeo, galerinha Isso meu, filhinha, parabéns Então ensina as crianças, mamãe Ensina a galerinha como que arruma o cabelário meu Como que tá, tá bom? Vamos começar ao vivo, só não tratar de ver, tá? Calma, 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 mamãe Oi gente, deixa o like Se inscreve no canal Isso mesmo Para se inscrever, tá? Sim Pessoal, agora eu vou lavar o cabelo da minha filhinha Será que você vai conseguir alisar, filha? Não pode lavar o corpinho dela Então você tem que tirar a cabecinha Ah, pessoal, nós vamos precisar do quê? Vamos lavar com detergente Pode ser qualquer detergente E um amaciante Porque o cabelo dela Deixa a mamãe mostrar pra galerinha Olha o estado que tá o cabelo Da Baby Alive A Duda até maquiou Olha, tem até maquiagem No cabelo dela Então nós vamos tentar Dar um jeito nesse cabelo Vamos lavar com o detergente E depois deixar no amaciante, né? Então, top Duda Então vai lá Segura ela Para não molhar o corpinho Molha bem Molha bem Mas não deixa Molhar o corpinho dela Vai virando ela, filha Isso, molha bem o cabelinho O mamãe vai te ajudar, tá? Agora o mamãe vai passar Jogar um pouquinho de detergente Para você esfrega Esfrega bem o cabelinho Esfrega, esfrega, esfrega bem Esfrega, esfrega bem Já tá esfregando bem É isso, filho Esfrega bem o cabelinho Todinho, tá? Será que você vai dar um jeito Nesse cabelo aí? Não Enxagua bem o cabelinho Já lavou, filha? Já Já enxagou, né? Agora nós vamos colocar Um pouquinho de água Água E o amaciante Pode ser qualquer Amaciante, tá, pessoal? Tá, vou mexer Quer mexer? Mistura bem o amaciante Deixa eu segurar ela para mexer Segura? Mamãe, eu vou tomar banho Nessa piscinha azul aí? Sim Ah, que legal! Tá bom, não, 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 não Precisa abrir mais Já tá bom de água Agora o que nós vamos fazer? Colocar Vou mexer mais um pouco Não, já tá bom Agora nós vamos colocar ela Com o cabelinho Aí dentro Joga bastante no cabelinho dela Deixa bem amaciante Porque depois você vai pôr água quente É, depois Vai ter que deixar ela Um bom tempinho aí no amaciante Aí, pessoal Agora nós vamos deixar um tempo Ela no amaciante, tá? Isso mesmo Olha, pessoal Eu deixei uns 20 minutinhos Ela aqui E fui ferver a água Que agora nós vamos jogar uma água Enxaguar uma água fervente Uma água quente, né? E a Duda Porque é só o papai A mamãe, né? Um adulto que pode fazer isso Criança não pode Então a Duda Não está aqui perto Pra fazer É a mamãe que vai fazer Agora eu vou pegar a água Pra enxaguar, tá? Pessoal Agora eu vou enxaguar Com a água quente Pra dar Ó Ela bem quente Ó Não sei se vai funcionar, né? Pronto 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 Agora Um choque térmico aqui Uma aguinha Fria Pronto 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 Vamos secar agora E pentear, né? E se eu pentear agora? Vamos ver se vai dar certo Vai pentear agora, filha? Vamos ver se deu certo Tá um pouco duro Tá um pouco duro ainda? Gente, a mamãe também Dura Não é mãe? Dura Isso mesmo E aí, Duda? Como que ficou? Deu certo? Deu certo Não Trago tudo Mostra pro pessoal Como que ela ficou Aí pessoal Em vista do que estava Ela ficou bem bonitinha, né? Legal Mas ficou bem bonitinha Bem fofinha Aí ó Deixa o pessoal ver Oi pessoal Como que eu tô? Eu tô legal? Vira aí Vira mamãe Duda Meu cabelo Deixa o pessoal ver Meu cabelinho Como que tá Agora Mamãe Duda Agora eu tô pronta, né? Tá Acabou Falar com o meu também Hã? Fazer o que? Ué Falar igual Ah, tá bom Então vamos 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 Finalizar o vídeo Dá um beijo pro pessoal Tchau gente Não 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 Você tá Você tá Colocando esse vídeo E por like Muito like Eu gosto de chuva de like Chuva de like, né? Sim Muito bem Você tá Um Ou se não Pega o vídeo Até o próximo vídeo Tchau gente Pra ser legal Tchau!